E repõe a bola na ponta esquerda, vem pra Leonan Leonan vai embora pro primeiro ataque, tenta passar pelo seu marcador Toca a bola na frente pra Capiçaba, que linda jogada Bateu Capiçaba, goleiro catou, largou, Leonan vai fazer, bateu, caixa Caixa, caixa, caixa GOOOOOOOL É do Galão da Massa Leonan, Leonan, Leonan Aos 7 minutos da tapa inicial de jogo, feliz 2017 Está aberta, a porteira está aberta, a contagem pro ano novo Leonan, o jovem lateral esquerdo do Atlético, numa jogada ensaiada ontem no treinamento O Decomini pedia, fica de olho no repote pra meter pro fundo do barmante Foi desse jeito que aconteceu depois do chutaço no Capiçaba Bola entrou, no fundo do barmante, olha o galo na frente, Bruno E méritos pra ele, caixa Leonan, que começou esta jogada, ainda no meio de campo, passando de dois marcadores Conseguiu servir uma bola perfeita pra Capiçaba A entrada na área, a batida com categoria Para a defesaça do Piquens Na bola de rebote, o inteligente Leonan, que fez essa jogadaça no começo Chegou e pegou para a conclusão Leonan, Leonan, olha o galo abrindo 2017 A sete, um a zero Direita é farta, para o time do Atlético, pode pintar a segunda fatura do jogo Patrick na área, cabeçada, Rodrigão, caixa Caixa, 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 caixa Galo, galo Galo Nós somos... Galo 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 Começa na antecipação, ele veio cortando por toda a grande área, até chegar na primeira trave, o Patrick cruzou no capricho, o Rodrigão desviou, o goleirão não pegou, o campeão foi pegar só lá no fundo do barbante, ele entrou, o Rodrigão, o zagueiro é um cumpridão da 4, o jovem zagueiro do galo desviou e meteu para o fundo do barbante, é o segundo do galo na Flórida Cup. Bica Bicudo, Bica Bicudo, Bica Bicudo, é o galo na frente para fechar a tampa do Tampa, o Zende. A jogada ensaiada, Patrick sinalizou para o primeiro pau, e aí apareceu o Rodrigão, mais rápido que dois defensores da equipe do Tampa, que não acompanharam, aí um cabeceio forte no chão, sem chances para o goleiro Campbell, canto esquerdo baixo, Rodrigão. Ele é o nome da fera, vai galo, vai galo, canta alto, pra massa ouvir aqui na Flórida, Rodrigão, galo 2x0. Tchau, tchau. Tchau, tchau.